Instituído há cinco anos, o Agosto Branco chama a atenção para a importância da prevenção do tipo de câncer que mais causa mortes no mundo, o de pulmão. Foram 1,7 milhões de vítimas no mundo em 2020, mais de 30 mil mortes apenas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Nossa equipe falou com a presidente da Associação Mulheres de Lenço, no município de Rolim de Moura, que reforça a importância e o objetivo da campanha. Como nós estamos numa época que nós estamos com, todo mundo está com alergia, tem tosse, né, vem também o requício do Covid, então isso a gente tem que observar um pouco mais, tem que chamar mais atenção para nós. Se essa tosse é realmente alguma coisa que veio do Covid lá atrás, porque todos nós tivemos Covid, todos nós ficamos com uma sequela, se é da alergia do tempo, da queimada, que nós estamos na época da queimada também, né, mês de agosto é um mês que tem muita queimada, muita poeira, muita fumaça. Então vamos prestar um pouquinho de atenção, vamos ver por que essa tosse. Vamos observar, vamos tentar nos observar um pouquinho mais, apesar de sermos muito descuidados, a gente acha, ah, é uma alergia, ah, é uma tosse do Covid, ou é uma gripe. Mas vamos prestar um pouquinho mais de atenção, vamos ver o que está realmente nos incomodando. E vamos ver, tomara, e que bom que seja, só uma gripe, só uma alergia. Mas vamos prestar atenção, porque o câncer, ele mata. E se a gente descobrir, no início, temos tratamento com 99% de cura. Isso é muito importante para nós. Então vamos fazer a diferença, vamos nos cuidar, que esse agosto seja branco mesmo, mas um branco de paz, um branco de saúde e um branco de cuidado. Quando se fala em câncer de pulmão, as pessoas já se aliam ao tabaco também, né, aos fumantes. Então, geralmente a gente usa o tabaco, né, usa o fumante, usa a bebida, né, também, que é uma influência, né. Mas não é só isso, tem muita gente que não bebe, que não fuma e vai ser acometido, ou vem ser acometido de um câncer, né. Então, assim, a gente tem que observar, é claro, e o fator de risco é o tabaco. Isso é fato, porque a gente já ouve e vê, e aqui a gente já ouviu e já viu muitos, que é pelo motivo do tabaco. Mas a gente também tem certeza que nós vamos nos cuidar, vamos nos prevenir e isso vai passar. Logo, se Deus quiser, e aí um dia nós vamos dizer assim, não tem mais agosto branco, ou agosto é branco de alegria, de gratidão, né. Isso é o mais importante. Em Rolim de Moura, em nossa região, tem muitos casos? Olha, de pulmão a gente tem visto menos, muito pouco, né. Não tenho visto tanto na região, a gente vê outro tipo de câncer de pulmão, pelo menos aqui pra nós, na associação, gente, muito raro, muito pouco.